É muito comum, nessa época do ano, a realização do tradicional amigo secreto. A forma de promover a integração entre as pessoas, seja no ambiente escolar, familiar ou empresas, alavanca o setor comercial e de serviços. O amigo secreto dessa turma, há mais de 10 anos, reúne descontração e felicidade. A motivação de ter superado mais um ano de luta. Os nomes dos 18 participantes são sorteados através de um aplicativo que envia o nome em sigilo para o telefone da pessoa. A princípio eram tirados os papelzinhos, coisa normal, depois por e-mail e agora a gente faz por um aplicativo que tem, que a gente faz de amigo secreto e é mandado via WhatsApp. É uma forma muito rápida de a gente conectar e tudo. A maioria participa, inclusive até as que estão fora do país também participam. Mesmo que estamos separadas, eu moro na Europa há mais de 20 anos, quando a gente se encontra é como se fosse ontem, como se a gente tivesse ficado sempre junto e é uma coisa muito especial. Não é só um grupo da primeira pelotão de polícia feminina de governador Baladares, é um grupo que é como se fosse uma família de quando a gente era criança. Então, assim, é muito legal. O primeiro pelotão de polícia feminina do 6º Batalhão, PEFEM, foi formado logo após a reforma das militares e hoje tem adeptos ainda em serviço. O tema do amigo oculto delas este ano será o pijama, mas a felicidade mesmo é reencontrar as amigas. Para não ficar chato o nosso amigo oculto, cada vez é uma coisa. Nós já tivemos amigo oculto normal, nós já tivemos amigo oculto chinelo, nós já tivemos amigo oculto xícara, caneca, creme. Esse ano é amigo pijama, né? Então, nós vamos fazer o amigo pijama, seja um pijaminha, camisola, essas coisas todas. Mas esse ano é amigo pijama. Junto com o pijama vai vir um outro brindezinho, porque tem mais característica minha, e vai ser praticamente uma festa, né? Uma noite de pijama, um dia de pijama, muita comida gostosa e rever todas juntas. É maravilhoso isso. O levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas aponta que a brincadeira tradicional deste ano deve movimentar 6,7 bilhões na economia brasileira. As vendas este ano estão maravilhosas, tá? Aumentou bastante a procura por presente, por amigo oculto. A gente teve um crescimento considerável, muito bom. Teve uma média de 30%, né? Nas vendas. E é isso aí. A expectativa é muito boa e a tendência é a gente vender cada vez mais. Para este final de ano, a tendência do consumidor é em gastar algo próximo de 74 reais com o presente. Vai ter confraternização na empresa da Nailana. Ela já escolheu o presente da amiga ou amigo, mas acabou levando também um agrado para ela. Eu vim comprar um presente de um amigo oculto, mas acabei que comprei para mim também. Mais ou menos 150 reais. E estou feliz, vou sair insatisfeita também e é isso. Nesta loja, os itens masculinos mais procurados para o amigo oculto são chinelos, bonés, camisas. Os femininos, bolsas, blusas, rasteirinhas. E quem será que gosta de comprar mais? Mulheres ou homens? A mulher, com certeza, né? A mulher acaba vindo escolher o presente do amigo oculto e dá leva para ela também, para as crianças e isso aí.